Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki, galera e bem vindos de volta a Hearts of Iron 4 Jogando aqui com a Rush, a The Master of Puppets E galera, é o seguinte, tá? Eu joguei por muito tempo e eu estava fazendo cortes no vídeo e tentando fazer timelapse e tudo mais O que aconteceu? A minha luz caiu, tá? Ela deu uma piscada Eu perdi todo o vídeo, eu perdi o save original, tá? E eu só fiquei com o autosave que estava ativo Foi a única coisa que sobrou Dessa vez eu não estava fazendo backup de saves, não estou no modo Iron Man Eu confiei no load game normal do Hearts of Iron e me ferrei, tá? Então eu vou tentar fazer um resumo do que aconteceu aqui para vocês Primeiramente, nós estamos em guerra com a China Se vocês olharem aqui, estou em guerra com a China Eu fiz uma invasão naval nessa região aqui Estou começando a tentar empurrar alguma coisa aqui, mas não está fácil E eu nem sei se vai ser viável ficar empurrando aqui, tá bom? Mas o fato é, nós estamos em guerra com a China Nós fizemos a invasão naval E nós vamos tentar pegar um pedaço da China aqui Contudo, existe uma coisa Eu não posso dedicar muitos exércitos para essa região aqui Dado que O meu maior inimigo está na minha frente, na minha porta ali Deixa eu fazer uma coisa aqui, inclusive Que eu acabei de reparar Esses caras não precisam ficar aqui Isso aqui não vai ser necessário, tá bom? Vocês, na verdade, realmente deveriam vir para cá Eu acho que é o mais sensato a se fazer, tá bom? Então, por favor, venham para ali Esses caras estão tentando invadir aqui na lateral Eu não acho que essa invasão aqui vai ser fácil Esse terreno aqui, tipo, é terrível de invadir, tá? E isso é um dos problemas da China também Vários dos terrenos deles são montanhosos Funcionam nessa região aqui que eu fiz Essa invasão naval Talvez eu devesse tentar outra invasão naval nessa região aqui Ou mesmo nessa região aqui Para eu ter um porto aqui Não é ruim essa ideia Depois a gente vai fazer isso Provavelmente eu vou fazer isso Vou tentar invadir essa costa aqui também E meio que tomar conta da costa da China aqui Então tem tudo isso acontecendo, tá, galera? Tudo isso acontecendo E o que eu quero contar para vocês foi o seguinte A minha ideia era tentar justificar em Shibai-sama E chamar a Mongólia para guerra Cara, essa música está muito alta Muito alta Obrigado Era tentar invadir Shibai-sama Eu iria chamar a Mongólia para guerra E eu iria capturar Shibai-sama Por quê? Porque uma vez que eu declarasse guerra contra a China Eu teria uma fronte bem estendida aqui, tá vendo? E eu conseguiria pelo menos ganhar algum war score contra a China Que era o meu objetivo inicial Ok, mas isso não rolou Porque o Reino Unido começou a garantir esses caras Ele não está garantindo agora Porque Shibai-sama entrou na fronte unida chinesa quando ela se formou E uma vez que ele entra na fronte unida chinesa O Reino Unido perde o interesse Tá bom? Então teve isso Então o que eu fiz? Eu falei, bom Já que o Reino Unido está garantindo lá O que eu vou fazer? Eu vou justificar na Bulgária Que não é uma nação que me interessa tanto Mas que se eu conseguir capturar ela Está ok E na minha justificativa O Reino Unido começou a garantir a Bulgária Então naquele momento O Reino Unido estava garantindo Ah, eu também fiz ele garantir a China Tá bom? Naquele momento ele estava garantindo Shibai-sama, China e Bulgária Então até aqui está ok Eu falei, bom O Reino Unido está garantindo três nações Para garantir a quarta nação Você gasta muito poder político Eu não acho que o Reino Unido vai ter isso tudo Então eu comecei a justificar a Turquia Resultado A fronte unida chinesa se formou No início de 37 E por conta disso O Reino Unido cancelou as garantias dele na China Em Shibai-sama E começou a garantir a Turquia E eu me ferrei por aqui Eu falei, tudo bem Tudo bem Na verdade não é bom Eu realmente gostaria de conquistar a Turquia e a Romênia Seria bem importante para a minha estratégia Mas eu falei, tudo bem A gente vai dar um jeito A gente vai dar um jeito Eu vou fazer com que o Reich alemão Não anexe a Áustria E eu justifiquei aqui na Áustria Para fazer com que o Reino Unido e a França Garantissem a independência deles Então com a independência da Áustria garantida Existe uma chance da Áustria recusar Tá bom? Então tem isso aqui acontecendo A outra coisa que eu vou fazer A outra coisa que eu vou fazer Eu não sei se vai dar Não sei se vai dar Mas nós vamos tentar Eu vou começar uma justificativa aqui na Tchecoslováquia Tá bom? Para fazer com que nossos amigos Aliados Garantem a Tchecoslováquia Porque isso aqui limita muito o poder do Reich alemão Tá galera? Então basicamente isso Enquanto isso Eu estou construindo minha inteligência Aqui Na Itália E estou aumentando a ideologia dela De forma correta agora Aquela hora eu tinha feito errado Agora está correto Agora estou subindo o comunismo Então isso aqui demorou um pouquinho mais do que deveria Infelizmente não vai dar tempo de comunistar a França também Por conta disso Mas ok Erros acontecem Eu cometi vários nessa campanha E a gente vai continuar aqui Então deixe esses caras Deixe os meus soldados virem para cá Eu vou Desistir dessa fronte da Mongólia A Mongólia não entra na luta Tá vendo galera? Eu não imaginava que a Mongólia ia fazer isso comigo Mas de fato ela não está entrando na luta Então Já que ela não está entrando na luta Not in to do Você é not in to do Not in to do Not in to do Então você pode fazer isso Eu acho Acho que é melhor talvez Esquece esse ataque aqui Deixa só um cara atacando E você vai conquistar territórios Acho que é melhor Se eu capturar esse cara aqui Vai ser bom Porque eu vou conseguir capturar algum equipamento Eu estou devendo Tipo zilhões de equipamentos Com o teu progresso Boa Vamos com ciências sociais Perfeito Estou tentando implantar exército No Manpower está baixo No Manpower da Rússia está baixo Que ponto chegamos Eu vou recrutar esse cara aqui E eu vou fazer ela continuar a propaganda de guerra aqui Tá bom? Então propaganda Não propaganda de guerra Sim aumento de ideologia Aumento de ideologia comunista É isso Porque isso aqui vai acelerar o processo de comunistação da Itália Vai acontecer? Vai dar tempo? Não sei Tem um ano para a gente fazer isso Talvez não dê tempo Essa é a verdade Economia civil Beleza Vamos aqui com Cara, tem algumas coisas aqui Que podem ser interessantes Já que eu peguei economia civil Partizão não seria ruim Estão para eliminar resistência É bem interessante Mas eu não vou usar isso aqui Mas eu não vou usar isso aqui agora Então Vamos com inteligência militar Olha só galera Os chineses Inclusive já começaram a me empurrar aqui Tá vendo? Estou tentando segurar o ataque deles Mas está complicado Deixa eu ver como é que está o supply aqui Supply por enquanto está ok Por enquanto está ok Por enquanto está de boa É um supply que eu consigo manter aqui Uma das coisas que eu vou fazer Por garantia Eu vou edificar aqui Eu vou edificar isso aqui no máximo Vou edificar essa base naval no máximo Acho que isso vale a pena E depois de edificar ela no máximo Eu vou também aumentar ao máximo aqui As minhas infraestruturas Tá bom? Então isso aqui eu vou gastar um tempo aqui fazendo isso Tá ok Vamos fazer isso aqui Perfeito? Vamos fazer isso aqui Para que eu não sofra muito aqui É isso Guerra civil espanhola acabou de acabar Tá? E uma das coisas que eu tinha percebido No vídeo que eu estava gravando É que eu tinha parado de mandar equipamento para esses caras E por conta disso Eles foram devorados aqui Foi bem ruim no processo Mas ok Poderia ser pior Peguei anti-tank nível 1 Eu poderia ir com anti-tank nível 2 Não é ruim Na verdade nós vamos fazer isso Anti-tank vai ser uma coisa necessária Na mão dos meus soldados Nós já estamos produzindo alguns anti-tanks Eu já tenho alguns aqui Tá vendo? Tá faltando artilharia, cara Tá faltando artilharia Como tá faltando artilharia? Nunca se falta artilharia WTF? Vamos fazer isso Ok Turma de suporte Como é que tá? Também tá Meu Deus Tá faltando tudo Oh, Deus Ok Máquina de computação foi pesquisada aqui Vamos ver o que mais que dá pra continuar Eu acho que radio não seria ruim Radio e depois nós vamos pra proporção depois Pra proporção não Pra produção Beleza Eu tirei meus exércitos Que estavam aqui nessa fronte Eles estavam atacando justamente nessa direção aqui Sofrendo um pouquinho com esse ataque E eventualmente eu vou passar eles pra cá também E vou começar a invadir nessa Na verdade Eu acho que eu tenho uma ideia melhor Nós vamos É É isso O que eu vou fazer? Vou criar algumas invasões A partir daqui também Pode ser Inclusive Até aqui É Eu vou fazer isso Rapidinho Ok galera Invasões navais preparadas Eu só tenho que esperar ele de fato preparar Faltam sete dias ali Pra ele se preparar completamente Deixa ele fazer isso aí E assim que nós estivermos prontos Nós vamos fazer essa Invasão aqui Tá bom? Fazendo essa invasão aqui Nós vamos conquistar duas partes da China A China vai ter que começar A meio que Cuidar de um fronte muito grande Cuidando de um fronte muito grande Provavelmente quem tá aqui em cima Vai conseguir passar o carro O fato é Fazendo aquelas invasões Nós vamos enfraquecer a China E isso é o É o ponto aqui Ok Você veio pra cá Nós podemos fazer isso Vocês estão tentando Invadir Esse ponto aqui Tá ok Só vai Vocês também estão tentando Invadir ele Ok É, continue Eu acho que esses caras aqui Vão ser o suficiente Pra ganhar isso aqui Espero E é isso Vai que ele foi Totalmente decifrado Isso é bom Ok galera Tchecoslováquia Completamente garantida Maravilhoso Vamos cancelar isso aqui E inclusive Vou melhorar minha relação com eles Tchecoslováquia Era brincadeira Cara Só queria que o Reino Unido Te ajudasse Fica tranquilo Tamo junto Tá Departamento naval Boa Vamos com o departamento Da aeronáutica E deixa eu olhar Isso aqui tá pronto Isso aqui tá pronto Yes Tá pronto Vamos lá Fazendo invasão Invasão gigantesca Vamos ver se vai rolar Acho que vai Acho que não vai ter ninguém Protegendo esses lugares A China tá Preocupada com Outros Postos agora Deixa eu capturar Esse posto aqui Ok Boa 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 O que eu vou fazer Vocês Eu vou eliminar Tudo isso aqui Eu vou criar uma Linha de frente Aqui tá E nós vamos invadir O mais rápido possível Uma região maior assim Tá bom Mais rápido possível Só vai Deixa eu ativar isso A verdade é o seguinte Vocês Parem E Vão e vão E você Captura isso aqui Por favor Depois faça outra coisa Você Provavelmente É ok É exatamente isso Que eu queria Tranquilo Ok galera O estrago que a gente fez Com essa invasão aqui Foi bem grande Tá Censas socialistas Boa Vamos com mais espaço De pesquisa que tava faltando Deixa eu só olhar Se não tem exércitos aqui Parados Meio que inúteis aqui Esses caras estão aqui Esses caras estão aqui Esses caras estão aqui É Eu acho que não tem não Até porque eu tenho metade Desse exército aqui Atacando essa região E Fora que mesmo que eu ganhe Essa região aqui Eu ainda tenho que Fazer uma fronte Bem nesse Ponto aqui Pra que esses caras Não me ataquem Pra que não me avancem Por aqui Então ainda tem isso Ah What? Pera What? Ah Interessante 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 Tá Então peraí Vocês Por favor Tire isso aqui E venham Meu Deus Olha essa bagunça Olha essa bagunça Que esses caras Conseguiram fazer Por esse lado Não sabia Que dava pra atacar por aqui Ok Só Vai Só Vai Tem alguém Que foi de fora? Tem você Não Não Qual que é esse cara? Ah ele tá brigando aqui Ok Então por favor venham Detêm esses caras O avanço desses caras Tá bem chato já Preciso capturar esses caras Lembrando que isso aqui é a China Não é? Ou Ash Benzama Ah Ash É Xinjiang Perdão Aquilo ali é Xinjiang Tá Ah Você Ataque aqui Esse cara Ele pode fazer Tentar Vem capturar esse cara Por esse lado Perfeito Vamos com a parte Zana agora Eventualmente nós vamos precisar Isso tá ok Então deixa esses caras Mais aqueles soldados Ali chegarem nessa direção Ah Como é que tá isso aqui? Tá tranquilo Como é que tá isso aqui? Tá ruim Mas é isso Ofensivo de infantaria Boa, boa, boa Lindo, maravilhoso Tá Ah E em 175 dias Nós vamos pegar isso aqui Let's go Antipartisan Perfeito Vamos pegar o segundo nível E galera Eu tô pensando aqui Seriamente Em já colocar o anti-tank Na mão dos meus 28 com suporte Aqui vai tá faltando uma coisa Eu tenho engenheiros Tenho anti-tank Tenho artilharia Ah E daí eu vou pensar Se eu vou colocar Companhia de reconhecimento Que não é ruim Ou se eu vou colocar Algum tipo de Algum Outra divisão Por exemplo Uma divisão de logística Que Me proporcionaria Uma recuperação maior De equipamento Também poderia ser Tá Mas por enquanto Nós vamos com A divisão de Anti-tank Acho que isso vai ser Uma boa adição Espaço de pesquisa Extra Boa, boa, boa Lindo Maravilhoso Tá As coisas que eu não preciso Exatamente agora Ah Não é tão ruim Algumas coisas interessantes Mas nem tanto Infraestrutura Sempre é bom Poderia liberar Isso aqui Liberar as outras Coisas Vamos descer por aqui Por enquanto Lições de guerra Que vai me dar Experiência de exército Bônus de pesquisas De blindagem Doutrina terrestre Etc, etc E remove O espírito nacional Oficiais Expugados Então É isso que a gente quer Vamos remover isso aqui Isso aqui vai ser maravilhoso Como próxima Tecnologia aqui Tem algumas coisas Nós precisamos Né, galera Algumas coisas Nós precisamos Vamos com Vamos melhorar Nossa infantaria É, eu acho que O bônus de melhorar Nossa infantaria É melhor pra gente Nesse momento Rádio Perfeito Muito bom Tá Bem que a gente pegou rádio E agora Caramba Tem algumas coisas Que a gente precisa pegar Algumas coisas Vamos com Engenheiros Engenheiros não pode Ficar pra trás Essa é a verdade Galera Olha o estrago Que eu fiz Com essas invasões Porque eles tiveram Que mover os soldados Pra cá E agora Basicamente Eles não conseguem Eles tiveram Que tirar Da fronte Aqui Agora o Japão Tá entrando É bom e é ruim Né É bom e é ruim É bom e é ruim Mas ok Vamos avançar Nessa região Aqui também Inclusive Eu já vou desenhar Um outro plano Aqui Uma vez que eu avance Naquela direção Ali Gostaria de avançar Também nessa Direção Ok Um avanço Bem mais espalhado Mas isso Ok E esses caras Aqui eles podem Fazer um avanço Um pouco mais Contido Nessa direção Ok Beleza Avança aí Avança aí Os caras Estão parados Ali em cima E esses caras Aqui Eu já estou Com os desenhos Ok Então já tenho Várias invasões Aqui acontecendo Imagino eu Que minha contribuição Estaria bem grande Nessa guerra 41% Ok E aqui de quebra Galera Nós vamos pegar Defesa de exército Acho que defesa De exército Não é ruim Até porque A gente vai ter Que segurar Um hike Mas velocidade De exército Também é muito bom Para quando a gente Está atacando Eu não sei Acho que vamos Com velocidade De exército Vai Velocidade de exército Para o ataque É melhor Não sei se a gente Vai conseguir segurar O hike Mas eles Zua deles Falando nisso Olha só O que aconteceu Aqui Ai gente Morto E era o cara Que estava espalhando A ideologia Tudo bem Eles zua deles Ok Capitulei um deles Vamos pegar Esses equipamentos Aqui Praticamente nada Mas estou ok Este exército Aqui Deixa eu Remover tudo dele Ok Por favor Faça uma front Aqui Exatamente E se vocês Foram atacar Vocês precisam Atacar Nesta Direção Exatamente É É Bem isso Que eu desenhei Aqui Infelizmente Vamos parar E fazer isso E alguém Por favor Remove Esse cara Daqui Esse cara Não sobreviver É isso Ok galera Essa situação Aqui é meio Preocupante Porque Não exatamente Por causa Dessa situação Mas por causa Dessa situação Aqui Eu basicamente Não tenho equipamento Nenhum Agora Não tenho Tanque leve Não tenho Equipamento de suporte Eu não tenho Nada E isso aqui É muito Preocupante Contudo Nós Estamos Praticamente Conseguindo Fazer Aqui A quantidade Necessária Para A Hungria Renuncia Alguma coisa Lições de guerra Beleza Vamos Com essas Coisas Aqui tem Outros Slots Né Versificar Programa Que é isso Aqui É Vamos por Aqui Meio Meio Mas tudo Bem Vamos naquela Direção Quase Reunindo Aqui Nós fizemos Uma Bela Contribuição Aqui Militar Inclusive Vamos ver Como é Que está A situação 47% De contribuição O Japão 51 Que mentira É Muita mentira Tá Eu gostaria Que vocês Conseguissem Chegar A Nankin Aqui Seria Bem Interessante Vocês Chegarem A Nankin Soldados Que estão Passando mal Né Galera Vocês Dois Podem Vim Pra cá E Depois Atacar Nankin Também Vai Funcionar Sinceramente Não sei Mas vamos Tentar Tá Galera Isso Que é Ruim Eu Vou Ter Que mover Alguns Exércitos Pra Segurar Isso Os Caras Furaram O Bloqueio Tem Tipo Zilhões Soldados Entrando Nessa Nessa Região Aqui Vamos Fazer Isso Terrível Caras Mal Equipados É Isso Pronto Tirar Isso Isso Reunir Um exército Aqui Esse exército Vamos colocar Com exército Sei lá Verde Vamos colocar Qualquer general Aqui Um general Decente Pode ser Você E esse Cara Ele vai ter Que cuidar E segurar Isso aqui De alguma forma Tá Segura Isso aí Porque Simplesmente Eu não tenho Outros exércitos Pra colocar Aqui E isso Isso aqui Que tá acontecendo É bem preocupante Pelo seguinte Tem alguns Soldados Alemães Aqui Tá vendo Isso aqui É bem Preocupante A situação Aqui pode ser Bem ruim Mas é isso Vamos lá Vamos tentar Segurar Isso aqui Ok galera Nós vamos conseguir Pegar a Nanking Aqui Capital da China Caiu Tá Nós estamos Com um belo front Aqui agora Um belo front E estamos Estacando por todos Os lados Basicamente Acho que Isso aqui Tá ok Pra falar a verdade Contudo Eu preciso eliminar Esses soldados Esses resíduos Dos soldados Aqui Seria bem interessante Eliminar esses soldados Então vamos fazer isso Equipamento de infantaria Melhorado Maravilhoso Que vontade De pegar isso aqui Vamos pegar Isso aqui Porque Equipamento Definitivamente É o que tá faltando Grande ofensiva De frente Pesquisada Significa que nós vamos Pegar muito menos Power agora Yes Antitanque nível 2 Yes Bom Vamos descendo as astilharias Agora também Que eu quero elas nível 2 Além disso Vamos trocar nossa produção Aqui pra Antitanque nível 2 Yes Bom 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 Falta muito Antitanque Falta tudo Falta tudo Eu tenho motorizado Basicamente Pior que eu nem tenho Tantas fábricas Assim produzindo motorizado Então Enfim Engenheiros nível 2 Bom Muito 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 E eu estou pensando Seriamente Eu precisava usar Sinal de comunicação Essa é a verdade É Não é uma companhia De comunicação Porque é muito OP Precisa É Obrigatório Galera Eu acabei não mostrando Pra vocês Mas a Alemanha Acabou de reivindicar Memel O que significa Que a segunda guerra Tá próxima E Não Não é a melhor Situação possível Essa é a grande verdade Eu sinceramente Não sei Como nós vamos segurar Esses caras Não galera O negócio Vai ser Complicado Suporte aéreo Inimigo Negativo Não é ruim Vou pegar isso aqui Eu resolvi Atacar esses caras Eu vi que a organização Deles estava baixa Aqui em cima Porque eles não tem Suprimento Basicamente Então Eu resolvi Atacar eles aqui Tá Então É isso Deixa eu fazer Uma coisa Vocês ataquem aqui Um bom ataque Nessa direção Vamos tomar Japonês de manutenção Nível 2 Muita coisa acontecendo Provocações japonesas Nossas fronteiras A gente vai dar um jeito nisso E Por enquanto Eu não preciso de polícia militar Ride away Eu precisaria dos rifles Nível 2 Porque seria maravilhoso Esses caras aqui Eles vão tentar Dar Eles não vão tentar Voltar pra cá não Isso é ruim pra eles Eles vão se dar mal Aqui A partir do momento Que eu tomar isso aqui Eles vão ficar Completamente Sem suprimento Completamente Pronto Completamente Sem suprimento Então agora É questão de tempo Até esses caras aqui Simplesmente Capitularem É uma questão De tempo Até esses caras Todos aqui Serem destruídos Completamente É isso Ok Esse lado aqui A invasão vai de bem Ao melhor Contudo O Japão Aparentemente A gente tá ganhando Grande parte Ali Tá levando Grande parte Do mérito O que é bem justo Bem justo Vou continuar Ajustando Essa fronte Aqui Ajusta um pouquinho Pra cá Essa fronte Vai pra cá E é isso Ofensiva de ondas Humanas Maravilhoso Vamos com o último nível De doutrina Aqui Isso é muito bom Galera Já tá no último nível De doutrina Vai fazer uma bela diferença Pra gente Cartilharia de entre guerras Muito bom No cartilharia nível 2 Aqui é mais um slot De pesquisa Que é maravilhoso Muito bom Eles praticamente Terminam as nossas doutrinas E agora A gente pode dar Uma tranquilizada Aqui Vamos com mais pesquisa Eventualmente Vai ser muito bom Pra gente Eu preciso finalizar Essa guerra aqui Com a China Urgentemente Mas Nós vamos fazer isso Só no próximo episódio Galera Eu estou perdendo A guerra de fronteiras Aqui com o Japão Nesse momento Mas esse lugar aqui Tipo Tá tranquilo Não me importa Tanto de perder Essa guerra de fronteiras Aqui com eles Eles tem muito exército Aqui Eu tava numa olhada Tem mais ou menos 160 regimentos Ali Tá Eu acho que Inclusive Eles What? Eu posso convidar você Pra facção Faz sentido Eu acho que Inclusive Eles tiraram Meu acesso militar Quase certeza Não Eles ainda estão Me dando acesso militar Mas o fato é Eu não consigo mais Visualizar O que eles tem ali Uma coisa que eu acabei Esquecendo de esquecer Esquecendo de fazer Galera Eu vou fazer aqui Agora Tá Eu vou cancelar Essa ordem aqui Tá Eu quero que esses caras Vão pra casa Eles estavam exatamente Com a ordem aqui Vou até tirar Perfeito Então não sei se dava Pra vocês verem Daquilo ali Tava brilhando Vou tirar um pouquinho E é isso galera Então tem toda Essa situação aqui Eu tenho que finalizar Essa guerra aqui logo Porque daqui a pouco Vai vir uma guerra Contra o Heike Alemão E será uma guerra Não preciso falar muito Vai ser um Um trucidamento Pra falar a verdade Isso aqui vai ser Tipo Vou ser arrebentado A minha estratégia Com a Tchecoslováquia Não funcionou As outras estratégias Não funcionaram Eventualmente A Romênia Vai me atacar Então assim Só coisa boa Acontecendo Eu vou encerrar Não sei se vai dar Pra gente ganhar Essas guerras Não da forma Que eu fiz Não da forma Que eu fiz Mas é isso Mais que um prazer Ter vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau